Estamos aqui na Pai Rural, em Campo Mourão, num evento que traz aí a alusão à Semana da Consciência Negra. Eu converso com a Vanessa Piazza Costa, que é a diretora da Pai. Professora, qual que é a importância desse evento para a Pai? Bom, é muito importante, porque é o momento de confraternizar os alunos. Hoje estão todos os alunos aqui, os da Pai Urbana e os da Pai Rural. E é também para mostrar todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano dentro desse tema. A Consciência Negra traz aí o diferente. E eles também trabalham com esse diferente, que já é a própria situação no dia a dia deles. Com certeza. Eles são diferentes, mas dentro da diferença deles eles conseguem fazer muitas coisas. Assim, os talentos, as habilidades. E é isso que nós fazemos aqui, é estimular a habilidade de cada um. A qualidade desse trabalho, toda essa história que traz a cultura afro, tanto nas vestimentas, na história, na alimentação, tudo envolve a cultura afro. E também mostrar que os nossos alunos têm condições de fazer além, às vezes, até do que a gente imagina. Eles conseguem superar as nossas expectativas e, diante de todas as diferenças, nós somos iguais. E eles também são iguais. Para falar de diferença, com certeza, esse tema que vem bem a calhar, até pelo nosso país, essa discriminação, esse tema trazido para dentro da Pai com os alunos, com certeza não só para eles, mas também para os seus familiares. Com certeza, é a base de tudo, família, escola, trabalho unida e sempre será a base para uma boa educação, para um bom desenvolvimento das crianças. E toda cultura é importante, independente de qual é a situação das crianças, de qual é a realidade da escola. Crianças especiais, a gente trabalha ainda muito mais nessa questão da cultura com eles. Muito bem, então, está aí esse projeto muito lindo, desenvolvido aqui pela Pai em Campo Mourão, também hoje mais especificamente aqui na Pai Rural. A movimentação dos alunos, movimentação nessa tarde, aqui um grande número de alunos presentes nesse momento aqui e, com certeza, trazendo esse trabalho de consciência do diferente. Semana da Consciência Negra, hoje, então, sendo trabalhado aqui na Pai Rural. Valdecir do Prado, com imagem de Rafael Silvestrin, para o Canal 54.